A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar na reunião da semana que vem o projeto de lei do Senado que obriga as concessionárias de serviços públicos a divulgar periodicamente os balancetes financeiros, como já acontece com as sociedades anônimas, as chamadas SA. O projeto nasceu das manifestações de rua em junho do ano passado, quando a população protestou contra o aumento nas passagens dos ônibus urbanos e do metrô. Os usuários reclamavam do reajuste nas tarifas sem que pudessem ter acesso ao balancete das empresas e, portanto, sem saber os reais fatores que motivariam os aumentos. O projeto vale também para as empresas que exploram pedágios em rodovias. O governo concede, às vezes, uma rodovia por 20 anos, 25 anos, aí tem o pedágio para cobrar e lá de vez em quando vem pedindo também para aumentar o pedágio e aí não dá para terminar. O governo vem, injeta dinheiro público e aí acontece o que muitas vezes? Socializa-se o investimento e privatiza-se o lucro. E, na verdade, o que nós queremos é que essas empresas concessionárias, elas expõem, de vez em quando, os balanços, periodicamente os balanços, com transparência, para que a sociedade possa conhecer e acompanhar a evolução do movimento dessa concessionária. Isso fazer mais ou menos que nem a lei das SA. Tem que divulgar, tem que publicar, e aí qualquer cidadão acompanha e os órgãos que fizeram a concessão têm condições de avaliar se, de fato, há defasagem, há problemas. Mas a transparência, a exposição, a divulgação dos balanços tem que ser compulsória para que a sociedade possa acompanhar.